Fala, galera! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo de uma tragédia que aconteceu aqui na nossa cidade. Ué, o bagulho foi louco, hein? É, foi complicado aqui o negócio, hein, Thiago? Galera, pra vocês terem noção, teve um tornado aqui na nossa cidade, cara, um ciclone, foi um negócio muito feio. E a gente estamos aqui na estrada do Santa Fé, aqui na nossa cidade, e a gente vai andar ali, cara, vamos ver o local porque parece que acabou com o fim. Cara, a zona rural aqui de Marialba sofreu bastante, né, velho? Sim, a gente estava na casa do pai do Hélio, pai da Thaís, ele até gravou um vídeo da cena, galera, vou deixar aí pra vocês verem. Na casa dele ainda foi pouco, cara, o vento que aconteceu, mas aqui que a gente vai ver agora, vocês vão ver que destruiu tudo. Então acompanha esse vídeo aí. E aí Galera, aqui nessa estrada caiu muito poste, pelo que eu fiquei sabendo aqui, caiu mais de 15 postes. O negócio de energia está aqui tentando arrumar as empresas de energia, né? É, cara. Fazendo os reparo. Mas se liga, galera. Tem uma casa que destelhou ali, que eu já vou mostrar pra vocês. Cara, que foda, né? Cara, eu acho que aqui em Marialva, essa estrada aqui, essa região aqui foi a parte mais afetada, né, velho? É, pessoal. Aqui na nossa região, teve um, cara, teve um ciclone, um tornado. E eu sei que tem muitos lugares aí que está a lagoa também, cara. Tem muita gente sofrendo com a tempestade, com o tempo que aconteceu aí. E aqui na nossa cidade não foi diferente, cara. Cara, a situação foi feia aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora. Galera, estamos chegando aqui numa parte aqui onde o ciclone passou. O pessoal ali já está mexendo ali nos postes. Tinha postes pra todo lado aqui na rua. Tem uns cones ali, né, Thiago? Olha a suciação, velho. Tudo torto, caído. Cara do céu, mano. E olha, se liga. Olha aqui, parreira. Galera, aqui na nossa cidade, a agricultura, assim, ó, parreira aqui é conhecida como a cidade da uva. É parreira de uva isso aí, ó. Tudo no chão, cara. É, a agricultura aqui da nossa cidade mais forte é a uva, né, Thiago? Pode de poste, mano. A capital da uva. E pra quem não sabe, pessoal, como que é o cultivo da uva, ó, levantando o poste. Olha lá, levantando o poste, mano. Cara do céu. Olha, e agora nós temos que esperar aquela carreta vir, hein? Olha nós vai. Acho que dá pra nós vir, hein? Olha, pessoal ali cobrindo casa, ó. Casa tudo destelhado. Aí, olha. Tão de frente, que carreta aqui, ué. Os postes tudo pro chão. Olha isso, acabou com tudo, pessoal. Cara do céu, acabou com tudo, ué. Olha os outros postes ali, ó. Pô, caiu mais de 15 postes, mano. Mais de 15 postes, olha aí. E aqui também destruiu tudo, ué, o barracão ali. O chão, semelha. O poste dobrou, Thiago, olha isso. Nossa, oi, oi, fez um S ali. Cara, aqui essa casa aqui tá destelhada, ué. Eu acho que tá destelhada, não? Pode descobrir ali. Ali, ó. Olha lá, ó. Garagem, né? Garagem, né? Tem uma aqui que tá a casa inteira destelhada. Olha, tem mais de cinco caminhões, né, Thiago? Tem mais de cinco caminhões. Olha esse poste. Foi tudo pro pau, ó. E aqui vai ficar praticamente uma semana sem energia, ué. Dá pra ver bem melhor. E o que dá dó, Thiago? Porque igual, tipo assim, o cultivo da uva, cara. Pra quem não sabe, pessoal. Olha o iuliposte. É de seis em seis meses, né? Ah lá, os caras... É de seis em seis meses. E o... E já tava perto da colheita. Olha esse poste aqui. Olha esse poste. Por cara do céu. Tava perto da colheita já a uva, Thiago. Então, tipo assim, a parreira do pessoal já tava tudo carregada. E teve muita gente que perdeu essa parreira, cara. Sim. Olha ali, ó. Acho que essa casa aqui tá destelhada, mano. Olha o pessoal aqui mexendo o coche. Olha ali, destelhou a casa. Destelhou tudo, velho. Destelhou o barracão ali, ó. A casa. Destelhou aqui pra vocês verem, pessoal. Olha a casa destelhou, velho. Mano, que judiação, cara. Olha ali, acabou com tudo, velho. Olha lá as camas deles. Tá tudo lá fora, velho. Escoxão, pessoal, ali, ó. Cara do céu. Acabou com tudo aqui, cara. Triste, hein, velho. Que triste, velho. Mano do céu. Ó, os caras já trouxeram poste aí pra poder colocar. Tem poste novo, ó. Descobre tudo ali já, mesmo. Deixa o pessoal colocar. Olha essa expiação, velho. Estou tudo pro chão, ó. Cara do céu. Os árbitros quebrados. Galera, foi um ciclone, um tornado que passou aqui na cidade aqui, mano. Destruiu tudo, velho. Tem cidades aí, a cidade de Maringá também, cara. Acabou com tudo, velho. Tem uma parte lá da cidade lá aqui, um negócio. Cara, tem casas lá que destelhou tudo, cara. O negócio que foi que tem, velho. Complicado, hein, velho. E, cara, eu vou falar pra vocês. Na minha casa, na hora desse tempo, eu tava na minha casa. Não veio nada, cara. Não fez nada. Tão forte assim. Aqui caiu até pedra de gelo, velho. Graças a Deus lá em casa também, cara. Tá tudo em ordem, tudo certinho. Cara, você não chegou a ver esse tempo? Cara, eu não cheguei. E, na verdade, na hora da tempestade, eu não tava em Marialva. Eu não tava na nossa cidade. Eu tava em Maringá, que é a cidade do lado. Ah, você tava lá pra Gandaia. Tava na Gandaiazinha. Não, mas lá, velho, tipo assim, no local que eu tava, não afetou. Tipo, não passou o vento forte e tal. Eu acho que, tipo assim, pegou um pedaço como se fosse uma linha reta assim, ó. E passou só naquele caminho, que foi aonde foi vindo de tudo, cara. Deve ter vindo pra cá, então. Então, provavelmente, passou por aqui, né, velho. E acabou com tudo. Velho, mas, coitado dos agricultores de Marialva, né, velho. Acabou com muita parreira, velho. Tava logo na hora dele escolher, velho. Tem gente que perdeu a parreira inteira. Então, só vai poder ter um cultivo daqui seis meses pra frente. Foi seis meses perdido, cara. Cara do céu. Galera, é, velho, o bagulho foi louco. Hoje, aqui na cidade aqui, tá meio que sem energia os locais aqui. Ih, velho, você é doido, mano. Eu tenho dó, hein, cara. Velho, tem que rezar muito pra essas pessoas aí, cara. Porque, cara, querendo ou não, estelhou a casa ali. Desestrutura muito a pessoa, cara. Eu tenho dó, cara, você é louco, cara. E o pessoal aqui do sítio, Thiago, estão tudo sem energia. Não tem previsão pra voltar sem nada. Até lá do pai da Thaís, ele tá sem energia. E o pessoal do sítio sem água, ou sem energia, eles ficam sem água também. Porque eles precisam do poço artesiano, que é movida a energia, pra poder puxar água. Então, eles estão sem água e sem energia, cara. E não tem previsão pra voltar. Ó, aqui, ó, tem mais caminhão, ó, chegando mais caminhão pra poder arrumar os postes, ó. Essa é a defesa civil, né? É. Olha lá, outro caminhão lá, cara. É, galera, o bagulho foi louco aqui na cidade. E foi ontem, né, outro negócio que foi feio, cara. Mas, ter fé em Deus, né, cara? O cara tá tudo certo, e os caras entram na nossa frente aí, mano. Vai lá, fião. Vai, vai na fé. Vai lá ajudar o povo aí, que o povo tá avisando você. Vai lá, não, é pro outro lado, fião. Não vai embora, não, vai embora, não, fião. O cara tá indo embora, tá tendo um monte de serviço aí, tá indo embora. Desculpa tomar café. Galera, mais esse aí. Gravando aqui, porque a gente tava lá no pai da Thaís, ele falou a situação lá de que aconteceu. Mostrou o vídeo pra mim, vocês viram aí no começo aí. E a gente passou aqui mostrando o que aconteceu aqui na nossa cidade, galera. Tem gente que acha que se na nossa cidade aqui não acontece nada, só porque a cidade é pequena, mas olha aí. Acabou com tudo, velho. Com tudo, com tudo, com tudo. Mas é isso aí, galera. Tamo junto, é nóis, fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.